Mas agora a gente vai mostrar mais um problema que veio através do nosso Me Chama Que Eu Vou, nossa reportagem sempre atendendo a comunidade aqui de Blumenau mostrando os problemas, mostrando também projetos bacanas, mas a gente tem recebido algumas reclamações da nossa comunidade. O Romulo Bobinotti tem informação agora. Isso que vocês estão vendo é esgoto a céu aberto. Está passando aqui porque parte da tubulação foi rompida lá em novembro do ano passado e até agora nada foi resolvido. O Me Chama Que Eu Vou hoje é desta residência que fica no bairro Tribés. A tubulação se rompeu ali próximo à caixa d'água e esse rompimento se estende mais ou menos até aqui depois de uma chuva forte que aconteceu em novembro do ano passado trazendo muita dor de cabeça para o seu Jorge e também para o Neymar que é o dono da residência, né? Eu cansei de ir na prefeitura falar com eles lá e eles só prometem e nada faz. Eu vejo aqui o fiscal, firmaram aqui, agora por último disseram que tinham perdido até o protocolo que eu fiz lá. Tanto tempo que já faz? Faz, não sabe o que é que fizeram. Tive que fazer outro de novo agora. Começou tudo aí do zero, que eles tinham perdido. Bom, o esgoto está correndo a céu aberto aqui, né, Neymar? Céu aberto, né? Se é um perigo, o calor dá cheiro, o mau cheiro, perna é longa, é rato aí, ó. Coisa séria, séria mesmo. Tem que ficar com a porta da casa, a janela, tudo fechada, porque o cara não aguenta o cheiro lá. O cheiro é forte. O mau cheiro é forte pra caramba. E, inclusive, a parte da garagem ali também tem algumas rachaduras já em função desse problema, né? Isso, tá rachando ali, tá rachando ali, tem a calçada embaixo ali também, tá rachando. Tem muita filtração, se a água é por baixo, né, e a garagem abaixou bastante ali, impediu de descer com tudo isso aí. Vocês tiveram que fazer algumas valas ali pra amenizar um pouco o problema? Isso, já abriu com meu pai um monte de vala ali pra água ir pra beirada do muro, pra não infiltrar mais pra por baixo, né, da tubulação. E quando chove, a água, inclusive, passa por cima do muro e invade o terreno do vizinho? Isso, aham. Ela até já desceu um pouco do... caiu bastante barro por dentro da casinha do vizinho ali, ó. Que forte a chuva, daí vai por baixo, né, vai amolecendo tudo ali e vai caindo pra lá. E aí não dá pra fazer muita coisa com esse problema aqui, né, porque daí se você quer fazer alguma coisa, acaba esbarrando. Isso, exatamente. Porque é a chujeira que dá, né, a gente tem que limpar, fazer alguma coisa, até cortar grama, até é difícil. Cortar grama com um monte de coisa, só tá tudo na gente, aí é bem complicado, né. E se pisar ali, acaba afundando o pé. Acaba afundando, até ontem abriu um buracão ali. Hoje meu pai tampou tudo ali, agora a gente vai arrumar umas tábuas pra água escorrer por cima das tábuas. Se não põe as tábuas ali, a água botou um buracão ali. Onde quase que vem, mas um buracão desse tamanho, sim. Quando chove, é um Deus nos acuda? Deus e o Livre do Céu, isso aí é... não tem coisa mais séria do que... Agora, Neymar, o que a Prefeitura fala pra vocês? Sempre é a semana que vem, ou o mês que vem, desde novembro. Isso aí eu acho um pouco de uma vergonha, né, porque, pô, a gente paga as coisas tudo certinho, né. Faz de tudo e quando precisa, é isso aí. Já tinha acontecido isso aqui? Já aconteceu, já, duas, três vezes. Mas era, tipo, ia lá, na outra semana já tava aqui arrumando. Tchau.